Aparelhos eletrônicos queimados, semáforos desligados e o prejuízo para o comércio. Esses são alguns exemplos dos transtornos que uma queda de energia pode provocar na vida da população. Muitas dessas queixas estão reunidas numa publicação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel. Este shopping de Brasília comercializa móveis e artigos de decoração. Funciona há seis anos e tem 40 lojistas, mas está enfrentando uma dificuldade, a falta de luz. Nós tivemos um blackout de em torno de 5 horas. Foi ocasionado pela Companhia de Abastecimento de Água, segundo a própria Companhia de Abastecimento de Energia, e que nos trouxe vários prejuízos. Um deles foi que nós tivemos que fechar o shopping em horário comercial, das 10 horas às 16 horas, 16h30. E foi muito desagradável. O pior é que a interrupção de energia já ocorreu mais de uma vez. O último blackout foi mais demorado, mas os demais em torno de 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e são frequentes. O que gera prejuízos. Diversos prejuízos. A justificativa é sempre uma manutenção na rede ou uma sobrecarga na subestação. Sempre manutenções. Mas quem paga o ônus, quem fica com o ônus, somos nós. As reclamações dos consumidores sobre o fornecimento de luz vêm sendo computadas pela ANEL há 3 anos. Em 2012, na última pesquisa, a principal delas foi a interrupção, a falta de energia, seguida pelo erro na leitura do consumo mensal e a demora de religar a luz em casos de corte por falta de pagamento. Os consumidores também fizeram outras reclamações. O atendimento ruim das empresas e cobranças irregulares. Os municípios com as maiores queixas em números foram o Rio de Janeiro, São Paulo, São Gonçalo, no interior do Rio, Belo Horizonte e Belém, no Pará. A regulamentação para o ressarcimento dos danos elétricos está prevista nas condições gerais de fornecimento. É a resolução 414 da ANEL. E o consumidor tem lá, nessa regulamentação, todos os procedimentos que ele deve seguir para solicitar o ressarcimento desses danos elétricos. Lucros cessantes e outros tipos de danos podem ser discutidos com as concessionárias. Não há uma regulamentação específica de como proceder, mas, naturalmente, quem tiver dano em relação a algum fornecimento de energia elétrica pode debater isso com a concessionária e, naturalmente, a concessionária deve estar aberta a fazer essa discussão. Para acessar a pesquisa completa, é só entrar no site da ANEL. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.